Adeus París Adeus París Adeus París Adeus París Adeus París, querido Capital dos franceses Terra de luz e alegria e de ilusão tantas vezes O teu arco do triunfo A tua torre Eiffel Teu palácio de versagens Tuvas noites de Emanuel És o sonho dos artistas Deste mundo de gigante Desde o poema, a pintura, a dança e literatura Nos jardins com o santo Adeus París Adeus París Adeus París Adeus París É cercada de uma estrada Cuvar de entradas pela maldade Adeus París Mas se alguém de ti ao París É que te conhece de verdade Adeus París A sociedade se confunda Adeus París Não sabe mais como a viver Adeus París Até troco de casais À procura O francês Eu vi Tremestino Querem ser o que não são E mulheres para viver Fazer do corpo O ganha-pão Adeus París Adeus París Adeus París Adeus París Adeus París Adeus París E tão bem riqueza A nada se pode igualar E lugares onde a pobreza Não consegue entrar Adeus París Tu restarão já por ti Adeus París Aos nasceres o grande obra Adeus París Há arquistas do Mula Rouge Há roupas da grande moda Adeus París Mas ser rico ou pobre Em París Em París Em París dá prazer Tudo o que se veste é moda Até a maneira de viver Adeus París Adeus París Adeus París Adeus París Folha Caída Folha caída Que voa como o vento É um pedaço de vida É um pensamento É o fim de uma vida Como outra qualquer Como a própria honra De uma mulher Quando se entrega A este mundo o cão É como a folha caída Caída no chão Que todos a pisar Sem a sentir Não veem que é uma vida Que acabou de cair Lá diz o ditado Do pai e Adão A mulher no pecado E a folha no chão A folha caída Que voa como o vento É um pedaço de vida É um pensamento É o fim de uma vida É um pedaço de vida É um pedaço de vida É um pedaço de vida Caída Caída no chão É um pedaço de vida E Adão A mulher no pecado E a folha É um pedaço de vida É um pedaço de vida Oi amor Oi amor Oi amor Oi amor Oi amor Oi amor Ô língua destravar Falas tanto sem saber Falas tanto para anar Que só nos fazes sofrer Falas bem Falas mal Falas de ti do vizinho Não te esqueças afinal, que o teu mal vem pelo caminho Oi amor, oi amor, oi amor Fala as palavras de amor, falas em receber e dar Falas de todos que horror, não és capaz de calar Falas em guerra e paz, falas da crise e da vida Falas que és e não capaz, és uma língua perdida Oi amor, oi amor Oi amor, oi amor Falas da riqueza e pobreza, falas até em matar Falas com toda a certeza, de quem não deves falar Falas do futuro e do presente, até do que já se passou Falas até da gente, que de ti nunca falou Oi amor, oi amor Oi amor, oi amor Falas que tens e não tens, falas que és e não és Que estivesse aqui além, sem lá ter postos pés Fala para Deus te perdoar, só assim terás perdão E passa só a falar, por sair do coração Oi amor 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 Saudade, oh saudade, oh saudade, oh saudade, oh saudade, oh saudade Saudade não é dor, mas sim sofrimento Quando é saudade e amor, que não sai do pensamento Quando é saudade e amor, que não sai do pensamento Oh saudade, oh saudade, oh saudade, oh saudade, oh saudade, oh saudade Tudo na vida é saudade, não há saudade sem vida Quando se está de verdade, longe da pessoa querida Quando se está de verdade, longe da pessoa querida Oh saudade, oh saudade, oh saudade Dá uma tristeza de saudade, de uma saudade sem fim Só termina a saudade, quando estiver junto a mim Tu só termina a saudade, quando estiver junto a mim Oh saudade, oh saudade, oh saudade, oh saudade Saudade vai-te embora, traz quem me dá saudade Tu vai e não demora, porque amo de verdade Tu vai e não demora, porque amo de verdade Oh saudade, oh saudade, oh saudade, oh saudade Det throat, oh saudade, oh saudade Ai quem me dera, quem me dera, quem me dera Quem me dera, quem me dera e está junto a ti Ai quem me dera, quem me dera, quem me dera Quem me dera, quem me dera, ver o que eu nunca vi Ver esses olhos castalhos, esse sorriso bonito Mas só vejo esses encantos, ao pé de ti a cerdir Mas só vejo esses encantos, ao pé de ti a cerdir Ai quem me dera, quem me dera, quem me dera Quem me dera, quem me dera e está junto a ti Ai quem me dera, quem me dera, quem me dera Quem me dera, quem me dera, ver o que eu nunca vi Amigo e sou teu olhar Tuas palavras de amor Que me fazem apaixonar Por ti meu grande amor Que me fazem apaixonar Por ti meu grande amor Ai quem me dera, quem me dera, quem me dera Quem me dera, quem me dera e está junto a ti Ai quem me dera, quem me dera, quem me dera Quem me dera, quem me dera, ver o que eu nunca vi O teu corpo bronzeado De encantos sem fim Por ele estou apaixonado Quero-te junto a mim Por ele estou apaixonado Quero-te junto a mim Ai quem me dera, quem me dera, quem me dera Quem me dera, quem me dera e está junto a ti Ai quem me dera, quem me dera, quem me dera Quem me dera, quem me dera, ver o que eu nunca vi Ai quem me dera, quem me dera, quem me dera Quem me dera, quem me dera e está junto a ti Ai quem me dera, 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 ver o que eu nunca vi Quem me dera, quem me dera, quem me dera, quem me dera, quem me dera e estar junto a ti Ai quem me dera, 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 ver o que eu nunca vi Portugal eu cheguei E vim para ficar E em ti encontrei O que queria encontrar Paz e liberdade E apoio afinal Para matar a saudade Que tinha de Portugal Paz e liberdade E apoio afinal Para matar a saudade Que tinha de Portugal Sou português Como todos o são Procurando vencer No mundo da canção Eu me inspiro na poesia Para ninguém me ver chorar E passo meu dia a dia Sempre a rir e a cantar Eu me inspiro na poesia Para ninguém me ver chorar E passo meu dia a dia Sempre a rir e a cantar Eu me inspiro na poesia Para ninguém me ver chorar Para ninguém me ver chorar E passo meu dia a dia Sempre a rir e a cantar Eu me inspiro na poesia Para ninguém me ver chorar Para ninguém me ver chorar Para ninguém me ver chorar E passo meu dia a dia E passo meu dia a dia Sempre a rir e a cantar Sempre a rir e a cantar Para ninguém me ver chorar Para ninguém me ver chorar E passo meu dia a процесс Deixa-me ver chorar Também me ver chorar Bebüen dois, muitoạnh, não me ver chorar Se quer, as quer o dia mi beijo Se obriga por whoever você gosta Sonhei com você, meu amor, um sonho simples e belo Só peço a Deus se realize este sonho que eu tanto quero Sonhei que estava casando numa igreja cheia de flores Mil convidados gritando, lá vão os grandes amores Tão feliz acordei, nem podes imaginar Logo, logo me levantei, para te ir procurar Logo, logo me levantei, para te ir procurar Minha vida, quando dissestes que não Sobre o meu sonho querida Eu que te amo e amei, e sempre te hei de amar Tu a mim só me amas, quando estou a sonhar Não tenhas pena de mim, porque te tenho a sonhar Se um dia sonhar assim, tudo então irá mudar Não tenhas pena de mim, porque te tenho a sonhar Se um dia sonhar assim, tudo então irá mudar Se um dia sonhar assim, tudo então irá mudar Se um dia sonhar assim, tudo isso é melhor Então, se um dia sonhar assim, tudo assim que você pegou É um símbolo de amor E pode ser até um pingo de suor Nos olhos é lágrima, nas plantas é alimento Por vezes é perola, outras é sofrimento Quem me dera ser a gota que em tua face rolou Foi desaguar a tua boca e a tua boca beijou Uma gota a cair faz barulho no chão Para estarmos a sentir as batidas do coração Oh gota minha não contes a ninguém meu sofrimento Minhas gotas são amor que eu sinto por dentro Quem me dera ser a gota que em tua face rolou Foi desaguar a tua boca e a tua boca beijou Uma gota de água tem vida E ela a vida nos dá É como a lágrima sentida por alguém que não voltará Oh gota minha não contes a ninguém meu sofrimento Minhas gotas são amor que eu sinto por dentro Quem me dera ser a gota que em tua face rolou Foi desaguar a tua boca e a tua boca beijou Quem me dera ser a gota que em tua face rolou Quando eu era pequenino Quando eu era pequenino Vi o mundo cor de rosa Apesar de ser traquino Apesar de ser traquino Era uma criança bondosa E gostava de ajudar E gostava de ajudar As pessoas já velhinhas Corria para as amparar Corria para as amparar Não caísem coitadinha Corria para as amparar Como criança pulava Como criança pulava Como criança pulava Como criança pulava Perdia, tinha alegria Chegava a noite e parava Chegava a noite e parava Chegava a noite e parava A pensar no outro dia Mas o que eu mais adorava Mas o que eu mais adorava Era quando minha mãe A roupa me aconchegava A roupa me aconchegava E me beijava tão bem Agora no fim da vida Foi agora no fim da vida Como no sabiomba Os beijos da mãe querida Os beijos da mãe querida Deus já levou para o além A esse tango, esse tango O tango da minha vida O tango da minha vida Amém Adeus que me vou embora, adeus que eu vou partir Adeus que me vou embora, adeus que eu vou partir Eu vou para Portugal, mas não volto a vir Eu vou para Portugal, mas não volto a vir Adeus, oh gente boa, como vós não há igual Eu vou para Lisboa, capital de Portugal Adeus que me vou embora, adeus que eu vou partir Adeus que me vou embora, adeus que eu vou partir Eu vou para Portugal, mas não volto a vir Eu vou para Portugal, mas não volto a vir Adeus moças bonitas, cheias de encanto e beleza Adeus moças bonitas, cheias de encanto e beleza E estejas onde estiveres, serás sempre portuguesa E estejas onde estiveres, serás sempre portuguesa Adeus que me vou embora, adeus que eu vou partir Adeus que me vou embora, adeus que eu vou partir Eu vou para Portugal, mas não volto a vir Eu vou para Portugal, mas não volto a vir Eu vou lá para o cantinho, onde tudo começou Eu vou lá para o cantinho, onde tudo começou Quem quiser vem comigo, é para lá que eu vou Quem quiser vem comigo, é para lá que eu vou Adeus que me vou embora, adeus que eu vou partir Adeus que me vou embora, adeus que eu vou partir Eu vou para Portugal, mas não volto a vir Eu vou para Portugal, mas não volto a vir Digo adeus e levo no peito, saudade, recordação Digo adeus e levo no peito, saudade, recordação Já que não posso ficar, deixo apenas a canção Já que não posso ficar, deixo apenas a canção Adeus que me vou embora, adeus que eu vou partir Adeus que me vou embora, adeus que eu vou partir Eu vou para Portugal, mas não volto a vir Eu vou para Portugal, mas não volto a vir Eu vou para Portugal, mas não volto a vir Eu vou para Portugal, mas não volto a vir Eu vou para Portugal, mas não volto a vir Eu vou para Portugal, mas não volto a vir Eu vou para Portugal, mas não volto a vir Eu vou para Portugal, mas não volto a vir Eu vou para Portugal, mas não volto a vir